Tem outro lá, tem outro lá, é traputanga. Olha lá, olha lá, olha lá Dourado batendo em cima, dois, dois, dois Dois dourados, dois dourados, olha o regaço Aqui, aqui, aqui O que é isso aqui? Dourado, tem dourado pra trás de mim Perputanga, é isso? Vou me marcar? Pra não medir? Dá, 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 dá pra saguar, dá pra saguar Vamos medir esse trem Olha o tamanho da perputanga Nossa, tamanho, era em cima dela, cara Era em cima dela, velho Olha o tamanho, Newton Acabou de comer um trem E não entrou, pode deixar, segura aí Tinha dois dourados em cima Tinha dois e era em cima, e dourado bom Não pegou porque ela era gigante Cara, olha o tamanho dessa perputanga, velho Nossa, vamos medir, Newton Olha a moçada, ó Cinquenta, quarenta e nove Quarenta e nove Linda, quarenta e nove Olha a largura, palma de perputanga Ah, tem que tirar uma foto, Newton Não Cinquenta centímetros da perputanga Cadê? Olha isso aqui Tamanho da perputanga, quarenta e nove Acabou de comer alguma coisinha Tá aqui, ó Cara Top E dois dourados em cima batendo ali Dá uma olhada na filmagem Tá aqui